Aqui nesse vídeo eu venho mostrar para vocês o flash circular macro da Make, o MK-MT24, para câmeras Sony, Nikon e Canon. Um flash close-up com uma combinação de dois pequenos flash macros, o MKR200, e um flash transmissor Triger, MKGT620, com a sua conexão sem fio de 2.4 GHz, que suporta até 15 metros de distância. Ideal para fotografias macro de flores, insetos, joias e pelos dentistas que são aqueles que mais procuram esse tipo de flash aqui na nossa loja. Cada R200 pode girar até 60 graus horizontalmente, 45 graus verticalmente. Eles também são completamente destacáveis, permitindo facilmente posicionamento para a sua cena. O anel frontal também pode girar de forma independente, ajudando a garantir um controle flexível e liberdade para criar um ambiente de iluminação personalizado para o seu assunto em questão. suporta dois tipos de modos, TTL e manual, para você poder entrar no menu e configurar da melhor forma possível para você. Também é compatível com flashes Make, Yugno, flashes da Canon, Sony e Nikon. Levando esse produto para a sua casa, você vai levar dois kits de nove filtros coloridos de gel, um conjunto de adaptadores de lentes de vários tamanhos e uma case. Então, gostou desse produto? Clica no link que está aqui embaixo e você vai ser direcionado automaticamente para a página dele. E se você gostou desse vídeo e gostou das informações ou precisa de mais algumas informações, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreva no nosso canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal.